Na minha casa, nunca nenhum filho sai da mesa sem dizer muito obrigado à pessoa que está servindo. Nenhum filho acha que o dinheiro compra tudo para nada. Eles não saem nem de um local, de bar, de elevador, sem dizer muito obrigado ao motorista que levou. Minha filha, quando casou, veio todas as pessoas que prestam serviço. Porque a primeira coisa que eu aprendi é que o dinheiro não compra tudo. Se pudesse acender um pouquinho mais a luz do público, eu achava bom, gente. Então, a primeira coisa, além da generosidade, o que eu mais acho que a gente tem que ensinar para os filhos, porque a generosidade, eles entendem o papel do outro, eles entendem, eles trocam de papel, e o vendedor aprende a fazer muito isso. A gente tem que aprender a capacidade de aprender.